O que é isso faz, não há lugar, não há lugar que o lugar eu sinto. Que o Senhor está, só nesse lugar, o medo perde a vez, e dá lugar à fé. Que a paz, que a ser de todo entende. Ana Maria, Jesus te ama! Ana Maria, nós estamos aqui representando a igreja ICM. Querendo trazer uma palavra de Deus para a sua vida, porque você sabe que Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem guardado, ele tem te sustentado, ele tem abençoado a sua vida. E nós viemos aqui, demonstrar esse amor. Eu sei que vivemos em tempos que a gente não pode estar se abraçando, que a gente não pode estar tendo tanto contato. Mas o Espírito Santo de Deus vai estar tocando a sua vida, no seu coração, porque Jesus, ele sabe quais são os nossos desejos. E ele opera, como essa música diz, ele faz um milagre na nossa vida a cada dia. E nós precisamos crer que Jesus pode fazer, além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque é o poder dele que opera em nossas vidas. E estamos aqui, trazendo esse Jesus, esse amor, representado em pessoas, representado em uma música. Mas queremos que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. Que venha trazer um consolo, que venha trazer uma paz. Que é uma paz que excede todo entendimento. A gente não entende, porque aqui cada um tem um problema, aqui cada um passa por uma dificuldade diferente. Mas essa paz que temos em Jesus, queremos que você e sua família receba essa tarde. Essa alegria e essa paz de ter a salvação e Cristo Jesus em sua vida. Amém? Então nós vamos estar fazendo uma oração. E eu vou estar pedindo a irmã... A irmã Márcia, para estar fazendo essa oração por sua vida agora. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, Senhor. E dizer, Senhor, que tu és bendita em nosso meio. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela vida da Ana Maria, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que tu estás no controle, Senhor, de toda a vida dela. Pai, nós te entregamos, Senhor, a vida, Senhor, da tua filha em tuas mãos. Senhor, que ela venha sentir-se abraçada nesse momento, Pai. Senhor, que tu venha, Senhor, a estar, Senhor, carregando a tua filha agora no seu colo, Pai. Senhor, que ela venha sentir, Senhor, o seu amor. Que ela venha se sentir amada, Paisinho. Porque o Senhor tem cuidado dela, Pai. Senhor, que ela venha, Senhor, a cada dia, Pai. Que ela venha sentir mais e mais a tua presença. Então, nós vamos estar louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor, acima de tudo, pela vida da dona Ana Maria. E louvando a Ele, porque sabemos que o milagre de Deus vivemos a cada dia. Amém? Então, que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. E que Deus venha trazer muitas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvindo essa música. Essa música fala sobre milagre. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Para ser mais um milagre, eu não sei. Ana Maria, eu senti de contar para você um testemunho. Que Deus tocou no meu coração. E testificar a nossa fé em Deus que nós temos. E eu creio que a senhora também, né, crê. E tendo fé em Deus, tudo é possível. Para Deus, nada é impossível. Mas quando a gente tem fé nele, Ele faz o impossível por nós. E Ele fez por mim. Tem 18 anos que aconteceu comigo, quando o médico te arriscou que eu estava com câncer no colo duplo. E eu já tinha o meu filho mais velho. Que muitos aqui já conhecem, Marcos. E o médico falou para mim que eu não poderia ter o segundo filho. Eu fiquei sem chão. Porque não era o que desejava no meu coração. Mas eu creio num Deus. Que pode todas as coisas. E se você tiver fé nesse Deus que nós servimos. Ele pode intervir sobre a sua vida. E te dar a cura. Porque eu saí daquele consultório com o médico dizendo que eu tinha que fazer quimioterapia e radioterapia. E eu não aceitei esse diagnóstico na minha vida. E eu saí dali e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi orar e falar para Deus que Ele cuidasse de mim. Não falei para mais ninguém. E eu tive muita fé. E eu pedi às irmãs da minha igreja que orassem como nós estamos aqui hoje. orando, pedindo e intercedendo por você. Pela sua vida. Para que o Senhor entre com providências sobre a sua casa. Sobre a sua vida nesta hora. Não só no momento que você possa estar passando. Mas todo o tempo. A senhora crendo nesse Deus de milagre. Como fala na letra dessa música. Que Ele é um Deus de milagre. Ele é médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Deus sobre todas as coisas. E precisamos ter fé. Crer no impossível. Que nada que acontece com a gente é fora da permissão de Deus. Hoje eu estou aqui. E já tive mais dois filhos. O mais novo está com 14 anos. Para a honra e glória do nome do Senhor. Ele me curou. E nunca mais eu tive nada. Não precisei passar por mão de médico. Não precisei de radioterapia. Não precisei de quimioterapia. Hoje eu estou aqui com saúde. Saudável. Pela honra. Para a glória. No nome do Senhor. Que Ele me curou. Que você tenha essa fé hoje. Que Deus pode te curar. Que Deus pode te dar a resposta que você precisa. Alegre o seu coração. E agradeça a Deus em todo o tempo. Por tudo. Mesmo nessas horas mais difíceis. Saiba o que Ele está te vendo. Amém. Prazer. Meu nome é Moisés. Eu estou te conhecendo hoje. Não te conheço. Não sei nada sobre a sua vida. Mas eu sou um pregador do evangelho da nossa cidade. Um pregador de rua. De rua. Eu prego para todo mundo. Eu prego para religioso. Para abel. Para quem crê. Para quem não crê. Então eu não conheço a tua vida. Eu não sei nada a seu respeito. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Que eu digo a todas as pessoas. Qual o objetivo da pregação do evangelho? Qual o objetivo? De igreja. De aceitar Jesus. De tudo isso. É a gente se preparar. Para a reta final. Lá para a linha de chegada. Certa vez o Senhor Jesus. Teve um encontro com um homem. Chamado Nicodemus. Em João capítulo 3. Para quem conhece a história. Para quem usa a Bíblia. João capítulo 3. O homem religioso se aproxima de Jesus. E faz um elogio. Para Jesus. Quando as pessoas me elogiam na rua. Por eu estar cantando. Pregando. Eu falo assim. Obrigado pelo carinho. Fico. Dou um sorriso. Fico todo feliz. Jesus não agiu como eu acho. Jesus virou para aquele homem. E respondeu assim. Olha. Se você não nascer de novo. Você não pode herdar o reino de Deus. O homem levou um susto. Uma das coisas que mais falam para mim na rua. Quando eu evangelizo. Eu já tenho muita fé em Deus. Eu já tenho a religião tal. E a gente usa a fé em Deus. A religião tal. A gente usa. Eu não tenho inimigo. Eu sou um bom trabalhador. Um bom pai de família. A gente usa essas virtudes. Vou botar entre aspas. Como escudo para dizer assim. Acho que Deus se enganou. Quando ele falou que eu tinha que aceitar Jesus. Porque o meu objetivo é pregar para que as pessoas aceitem a Jesus. Porque eu creio que aceitando a Jesus. A gente tem a eternidade. A gente herda a vida eterna. Então as pessoas já bloqueiam o aceitar a Jesus. Pensando que aceitar a Jesus é entrar para mais uma religião. Jesus não é mais uma opção religiosa. Talvez um erro cometido por nós mesmos cristãos. Tenha sido deixar escapar essa fama que Jesus representa. Ou é representado por uma religião. E os maiores opositores a Cristo eram religiosos. Pessoas que acreditavam em Deus gritaram solte barrabás e crucifica Jesus. Não tinha ateu ali. Não tinha incrédulo. Tinham religiosos. Então qual é o objetivo da pregação do evangelho? Do amor que a gente mostra pelas pessoas? É preparar a gente para a gente ter um final feliz. E Jesus vira para esse homem religioso e diz assim. Se você não nascer de novo, você não vai poder herdar o reino de Deus. Ele ficou confuso porque ele não fazia ideia do que Jesus estava falando. Jesus estava falando para ele que nascemos crianças. Quando nasce lá a menininha, o menininho. E o obstetra fala assim. Nasceu um menino, nasceu uma menina. A gente festeja. Se o obstetra dissesse assim. Nasceu um pecador, nasceu uma pecadora. Ele não ia estar mentindo. Por quê? A gente vê que as crianças com dois anos, três anos já começam a cometer alguns. Atos de desobediência, mentira, sem ninguém ensinar. Eu nunca ensinei meus filhos a mentir. E eles aprenderam a mentir rápido. Eu nunca ensinei eles a fazer malcriação. Eles fizeram malcriação um monte de vezes. Eu duvido que alguém ensinou algum filho aqui a desobedecer, a pecar. Está na nossa natureza. Que é carnal e pecaminosa. E a Bíblia fala que essa natureza não pode herdar o reino de Deus. Nós não temos condições. Por mais que a gente tente ter fé em Deus, ser religioso, fazer o bem, a gente vai viver muito bem perante a sociedade. Eu amo uma sociedade que todo mundo creia em Deus. Que todo mundo seja pessoa de bem. Que todo mundo seja trabalhador. Amo isso. Mas o reino de Deus não é como a gente quer. É da maneira que Deus quer. E o reino de Deus é tão impossível para a gente. Que Deus, para poder nos dar acesso, Ele nos deu o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Para Ele derramar o sangue pelos nossos pecados. E, se nós crermos, e o crer em Jesus não é dizer eu tenho muita fé em Deus. Crer significa reconhecer que Deus está certo. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar pecadores. Eu sou o pecador. Eu acho que Deus está certo e eu preciso concordar com Ele. Eu sou o pecador. Então, a ordem de Deus para pecadores. Não importa se o pecado é grande, pequeno, médio. Pecador, por natureza, é que a gente se arrependa. E também a gente entre pela porta. Já ouviram falar que tem porta no céu? Já ouviram falar a porta no céu, a porta no céu. Essa expressão é usada de vez em quando, a gente solta uma dessas. Jesus disse, eu sou a porta. Quem tentar entrar por outra parte será considerado como ladrão. E ladrão nenhum tem entrada no reino de Deus. Ficarão de fora. Lá em Apocalipse citar uma lista e falar assim, os roubadores, os ladrões vão ficar de fora. E Jesus falou, se tentar ser salvo, a não ser que venha por mim. Ah, eu sou salvo porque eu sou da ICM resgatando vidas. Não. Eu sou salvo porque eu sou da Igreja Batista. Não. Eu sou salvo porque eu tenho muita fé em Deus. Jesus disse, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do Pai que está no céu. A regra do Pai. Que é, Cristo veio para salvar, para buscar, para perdoar pecadores. Desde que a gente, voluntariamente, a gente compreenda isso, a gente se arrependa e a gente assuma um compromisso público com Jesus. A Bíblia diz também que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, todos aqueles que nele habitam. Tudo que a gente está vendo aqui é de Deus. Inclusive esse meu corpo aqui não é meu. Deus me deu. Aí eu estou gerenciando para Ele. No final da vida eu vou voltar na presença dEle, para poder prestar contas de como eu gerenciei o que pertence a Ele. A Bíblia diz que a gente falhou em gerenciar. Todo mundo levou, todo mundo pegou. A gente falhou. Aí Deus envia Jesus para o que era dEle e João vai dizer assim, Ele veio porque é Seu, mas os Seus não o receberam. Quantas vezes a gente já ouviu um convite para aceitar Jesus porque é convite, porque é um presente que Deus oferece, não é algo forçado Jesus, é um presente que Deus está oferecendo. Quantas vezes a gente já foi oferecido a aceitar Jesus e a gente disse assim, ainda não estou preparado. Hoje não. Deixa para uma outra oportunidade. A Bíblia diz, Jesus veio porque era seu. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que habitam no mundo são do Senhor. E Ele veio para a gente. E a gente, na hora de aceitar, a gente disse assim, hoje não. A Bíblia previu que a gente ia fazer isso. Veio para o que era seu, mas os Seus não o receberam. Mas a todos aqueles que receberam a Jesus, a Bíblia completa esse mesmo ensinamento no Evangelho de João, dizendo, a esses que receberem a Jesus é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O ditado popular diz que todos somos filhos de Deus. Se eu pregar isso para todo mundo, eu nunca vou ter problema na minha pregação. É bonito de falar, é bonito de ouvir. Todos somos filhos de Deus. É bonito, mas não é biblicamente correto. É politicamente correto, mas não é biblicamente correto. Filhos de Deus somos quando recebemos a Jesus. É a Bíblia que revela isso para a gente. Eu não te conheço e quero te fazer essa pergunta e esse convite. Se você ainda não fez esse compromisso público com Jesus, de aceitá-lo, de recebê-lo, se você ainda não fez, você está decidido a fazer agora, você quer aproveitar que a igreja está aqui em amor pela sua vida, está estendendo uma mão, não podemos te dar abraço por causa da ordem das autoridades. A gente tem que obedecer, tem que observar isso, mas você quer receber Jesus em sua vida. Se já não recebeu, você quer aceitá-lo agora? Eu não recebi na igreja, mas eu sempre recebi Jesus, eu sempre fui uma pessoa de fé. Batismo, eles falam que o batismo... Não, não, o batismo é importante, ele faz parte. Quando eu estava no CTI, eu aceitei Jesus. Isso aí, a pergunta é essa, a pergunta é essa. Quando Jesus, ele estava pregando, ele chegava e perguntava para as pessoas, você crê no filho do homem? Certa vez ele perguntou isso, o homem falou assim, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aí Jesus falou, é esse que está falando contigo. Ele falou, Senhor, é claro que eu creio. Você crê com todo o seu coração em Jesus, que ele morreu pelos seus pecados, que ele é o único caminho para Deus, ele é a porta e não existe outra, não é nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhum líder religioso, é o Senhor Jesus. Isso é aceitar Jesus. Se você entendeu isso, você realmente, você pode se considerar uma pessoa salva. A salvação, ela é evidenciada pelos resultados, pelos frutos. O que é que vai evidenciar, vai provar que eu sou salvo, porque eu amo a Deus? As atitudes que eu tenho que são confirmadas pelo que a Bíblia ensina. Eu não te conheço, por isso eu precisava passar essa palavra. Se você já aceitou Jesus, você é filha, é família, pela fé em Jesus, e se é família, tem direito a morar para sempre junto, na mesma casa. Isso é a salvação. Isso é a salvação. Salvação não é pular e levantar a mão e chorar no dia do culto, porque ali todo mundo é santo. Salvação é saber, vou fazer minha caminhada e eu estou lá, porque eu sou filho, eu tenho direito a entrada. Eu fico muito feliz por receber essa notícia sua. alegre-se no Senhor, festeja, porque é a maior conquista da nossa vida, é essa. Hoje a gente veio aqui com esse carinho de orar pela sua vida, de trazer, me disseram que era seu louvor favorito, é mesmo? Então, trazer seu louvor favorito e queremos deixar esse grande abraço, então, para você e essa palavra de bênção. Toma posse disso, não deixa que nada nem ninguém nunca retire isso que você tem, tá bom? Para a gente encerrar, nós vamos estar ouvindo de novo essa música, tá bom? E agradecendo a Deus pela sua vida, que Deus esteja abençoando a senhora, a sua família, a todos, em nome de Jesus, e vamos crer que Deus ouve as nossas orações. Amém? Amém. 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 Eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez Dá o café Capaz de me levar à paz Que sempre todo entende Quem vê de fora não me lembra Então vamos orar Senhor, muito obrigada Jesus Obrigada Deus por esse dia Obrigada Jesus pela expectativa Que estava nos nossos corações Senhor Que possamos Senhor Jesus Sair daqui Senhor Jesus Com os nossos corações alegres Daquilo que o Senhor já fez Aqui neste lugar Senhor Porque nós cremos Senhor Jesus Na Tua palavra Nós cremos Senhor Jesus Na Tua promessa E nós temos fé Senhor Jesus Para tudo aquilo que o Senhor vai fazer Senhor Jesus Nós não sabemos Mas o Senhor sabe Que vai ser perfeito Jesus Muito obrigada Jesus Pela vida da Ana Por essa família Senhor Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus Venha Senhor Jesus Seu dono deste local Senhor Em nome de Jesus Muito obrigada Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Que a paz que excede Todo entendimento Senhor Esteja no meio de nós Senhor Em nome de Jesus Muito obrigada Jesus Por esse momento Muito obrigada por cada vida Deus que aqui está Senhor Em nome de Jesus Que a Ana Deus Possa receber nesta tarde A fé A esperança Aumentada em seu coração Senhor Em nome de Jesus Amém Ana Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Fica com Deus Parabéns Vamos cantar o parabéns então gente Vamos lá Um, dois, três e já Parabéns pra você Nessa rata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Deus te abençoe Muitos aulas de paz Que rio Que os anjos digam amém Parabéns Parabéns Pelo teu aniversário Deus abençoe Em nome de Jesus Fica com Deus É não, não